E o motorista morre em grave acidente na BR-265 em Paraíso. Veja. Os objetos pessoais que a vítima utilizava ficaram na pista. A colisão entre os dois veículos ocorreu por volta do meio-dia, no trevo de acesso à avenida João Pereira de Souza, pela BR-265 em São Sebastião do Paraíso. Uma idosa foi socorrida em estado gravíssimo. Imediatamente a gente deslocou lá para o local com duas viaturas. A gente não sabia a real situação das vítimas, se as vítimas estariam presas ao veículo ou algo assim. Chegando lá, felizmente, pelo menos as vítimas não estavam presas ao veículo. A condutora de 73 anos de idade estava debruçada sobre o passageiro. Ela estava apresentando polotraumatismo, estava inconsciente e não apresentando nem impulso, nem sinais respiratórios. Imediatamente a gente deu prioridade para ela, retirou ela do veículo com as devidas técnicas, encaminhando ela de imediato à Santa Casa de Misericórdia, onde ela deu entrada recebendo massagens cardiorrespiratórias. O seu estado de saúde era muito complicado. A segunda vítima, que estava dentro do veículo, o neto da condutora do veículo, Um homem de 32 anos, ele estava consciente, confuso, queixando-se de muita dor no tórax. Ele foi encaminhado para Santa Casa por uma ambulância da UPA. O motorista da carreta transporta cimento a granel, mas no momento do acidente a carreta estava vazia. Ele não sofreu lesões. Porém, ele permaneceu no local, sentiu um mal-estar em decorrência da cena vivenciada. Ele foi encaminhado pela nossa equipe à UPA. As marcas de frenagem ficaram registradas na pista e mostram o tamanho da colisão. Os dois veículos só foram parar na contramão de direção, como, por exemplo, você vê agora nas imagens. O caminhão foi parar praticamente em um barranco, próximo ao acesso da avenida João Pereira de Souza. Segundo relatos do motorista do caminhão, tanto ele quanto o carro seguindo em sentido Ribeirão Preto a São Sebastião do Paraíso, quando o carro adentrou a alça para poder acessar São Sebastião do Paraíso, devendo parar e observar o trânsito da rodovia, por motivos ainda desconhecidos, a condutora do veículo pode não ter observado adequadamente o movimento da via, entrando na frente da carreta. Ele ainda disse que tentou alertar ela buzinando, freou e chegou a desviar, porém não conseguiu evitar o acidente. A idosa, condutora do veículo de passeio, morreu após dar entrada na Santa Casa. Voltou depois no hospital para poder colher dados, porque no momento ali foi um pouco corrido, a gente deu prioridade à vida e a gente, ao retornar ao hospital, infelizmente a gente teve notícia que ela não resistiu aos ferimentos, vindo a falecer em seguida. A perícia técnica da Polícia Civil vai investigar o caso. O local e os veículos ficaram à guarda da Polícia Militar, aguardando a perícia técnica da Polícia Civil, que deve comparecer lá no local para tentar verificar todas as possibilidades que causaram aquele acidente. Felizmente é mais uma fatalidade, né, nas rodovias aqui, na rodovia que corta São Sebastião do Paraíso. Aí a gente volta lá naquela primeira reportagem que nós exibimos hoje aqui no jornal, né. E se precisasse do caminhão de combate a incêndio aí, até o momento quando ocorreu esse acidente, não tinha chegado o caminhão aqui em São Sebastião do Paraíso. As autoridades não podem descuidar um minuto sobre todos os equipamentos necessários para salvar vidas. Nesse caso aí a gente sabe que o Corpo de Bombeiros prontamente fez todo o atendimento necessário, não precisou de equipamentos mais especializados, né. Mas infelizmente essa senhora veio a óbito. Fica as condolências aí à família. E aí Obrigado. Obrigado.